Eu descobri que quando eu toco em alguém, eu descubro o futuro dela. E isso já faz um tempo que vem acontecendo comigo. Alô, Luan. Olha, eu tô desconfiando que eu tô grávida. Eu também não sei, hein? Eu vou passar aqui na farmácia e compro o teste. Já já eu te digo o resultado. Ah, tá certo. Tchau. Como você sabia? Ai, como eu te disse, eu apenas senti. Como? Me explica. Ah, garota, eu já te disse demais. Essas coisas têm consequência. Ai, meu Deus, não sei pra que eu fui falar isso pra ela. E eu sou nova na cidade. Agora todo mundo vai me olhar estranho. E toda vez que eu conto o futuro de alguém, Eu sofro as consequências.